Oi, gente! Hoje eu vou levar vocês para conhecer um teatro-têmpio romano no alto da montanha da cidade de Itedra Vairã. Realizado no centro de Itália, entre Nápoles e Roma, do segundo primeiro século antes de Cristo. E hoje eu vou levar vocês para conhecer esse teatro-têmpio comigo. Vamos lá? Começamos o passeio em um fundo de carro até a cidade de Itedra Vairã e seguimos até a fração de Santereno, que é uma outra cidadezinha única. De lá, seguimos a pé por cerca mais ou menos de um quilômetro, cerca também de uma hora. A montanha tem 410 metros de altura. Como vocês estão vendo aí, a subida é bem dura, precisa de bastante disposição. E o templo está no topo do monte chamado São Nicola. Lá de cima dá para ver um espetacular teatro-têmpio de época romana, Tarta-Retoricana, do segundo primeiro século antes de Cristo. Foi descoberto em uma manhã de fevereiro de 2001, por Nicolino Lombardi. O diretor escolar, estudante de História, está localizado na região Campânia, na província de Cazenca. É isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de clicar em gostei por mim. Se é a primeira vez que você vem no meu canal, não se esqueça de se inscrever. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.